Ah, esse foi o fabuloso, o programa de estreia do Paulo Miklo Show, programa inicial com capital inicial, boa, que maravilha, que maravilha, já trouxeram, já trouxeram, já vem tudo, já tô aqui com Saturno, tá bom pra vocês? É, e agora eu vou te dar isso aqui, pra você quebrar tudo, capital inicial, semana que vem a gente tem mais encontros aqui, às terças-feiras, às 10h30 da noite, com muita música, tá bom, entrevistas, muita loucura, e por enquanto, capital inicial. Excelentíssimo Ser poderoso em Brasília Eles metem e não sentem nada Eles metem na sua cara Eles metem e não sentem nada Eles metem na sua cara Nobre colega Acha que a nação inteira É surda e cega Hipocrisia Todo dia Faz parte da mobília Traga os seus amigos Traga os seus pais Traga os seus filhos E também as suas filhas Pra saquear Brasília Eles metem e não sentem nada Eles metem na sua cara Eles metem e não sentem nada Eles metem na sua cara Vamos saquear Brasília 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 Amém.